Atenção, hoje é quinta-feira, dia 27, tá certo? É Zap Break, show de cozinha, e aí você tem que vir correndo. Quando você vê a vinha da Zap Break, é promoção, da promoção, da promoção, da promoção, das promoções. Então é o seguinte, Zap Break, tudo em 10 vezes fixas. Certo, com 10% vira 15%, mas você tem que falar, eu vi o Zap Break, e eu quero a sua vez. Mas tá quente pra caramba, mas isso daqui é o amor com o cliente, show de cozinha, agora é a camisa, tá certo? Então é o seguinte, nas compras acima de 2.500... Alô, fácil da BCP, com essa promoção? Pre-pago, alô, moleza. Alô, moleza. Alô, moleza, vem correndo, agora você quer preço, vamos lá. Vamos dar isso aí, pra quê? Miami, tá certo? Lá do Paraná, são 5 peças, 10 parcelas de 86 pila. Tira 15%, mas só hoje... Tem que falar? Só hoje eu vi o Zap Break. E eu quero o Zap Break, 15% em todas as cozinhas. Você leva de carona, 16 anos que tá com o imônio aniversário. E aí você tem marcenaria própria, 80% passa pela marcenaria. Exatamente, metador em corradinho. O vendedor faz um projetinho clean pra você. A loja sempre cheia. São cozinhas terceirizadas, a gente vai procurar fornecedor, sai atrás pra oferecer o melhor pra você. Então, central da show... 6695... 0399... Pinheiros e Lapa. E no seguinte shopping, Stazer Móvel, Decor Center, Miguel Estefano... Decor Center, Vinhacheta... Interlaro Interlavos... Interlaro de Canduba... Lar ABC... Lar Center... Tem somente de cozinhas... Vende o melhor... Se eu fosse você, falava que era o Zap Break... E aí vai ganhar 15% de desconto... A soma de 2,5 pila... Alô, fácil da BCP... E tudo e 10 vezes fixas. Então, vem corrido hoje, dia 20... 7... Show de cozinha. Zap Break.